Ali pode deixar. Em 2014, os carros estão ali, está ali uma escadinha, só de selar como nós estávamos. E para quem o desablasse, é porque os carros estão perdidos. Agora é uma opção vossa. Desculpem lá, este... as armas estão tanto, mas agora até ganhar mais a pipoca. Vamos lá, vamos lá. O bom. Tanto também. É, é. Temos de jogar os carros, que é longe. Eu disse que era... É a milita. É que os homens disseram em milita. Tanto aqui, por lá, é... A quarta retunda... Daí, daqui... Um, dois... Já está no chico, agora sim.